Música Afinal, qual o resultado da pesquisa da Sinovac e do Instituto Butantan da sua vacina contra o coronavírus? Todo mundo quer saber os dados de eficácia da vacina, já que o Butantan anunciou que a pesquisa já terminou, já recrutou quantidade de voluntários necessária e ia apresentar os dados há duas semanas atrás, mas adiou para uma coletiva para hoje à tarde e não apresentou os dados. A desculpa foi de que os dados tiveram que ser enviados para a China por uma razão contratual para serem reanalisados na sede da empresa, onde está assediado o comitê de pesquisa dessa vacina. Algumas coisas estão mal explicadas, gente. Doutor Dimas Covas, presidente do Butantan, afirmou que a vacina ultrapassou o linear de segurança mínimo e de eficácia mínima estabelecidos pela OMS como ideais para o combate ao coronavírus. Esse linear de eficácia, deixa eu explicar, ele é de 50% e foi calculado pelos modelos matemáticos da Organização Mundial da Saúde como um linear mínimo onde você conseguiria, a partir de 50% de eficácia, frear a disseminação do vírus e controlar a pandemia. O ideal é que se atinjam limiares de eficácia como, por exemplo, até agora nas análises preliminares da vacina da Pfizer e da vacina da Moderna, que já foram aprovadas para uso emergencial em vários países do mundo, acima de 90%. A gente sabe que provavelmente em alguns subgrupos de faixas etárias, eventualmente, a eficácia pode ser menor ou maior, dependendo da situação. Agora, é muito complicado quando o órgão responsável pela pesquisa no país convoca uma entrevista coletiva para dizer que não vai dizer. Eu acredito até que seria muito complicado cancelar a coletiva diante dessa questão de que não poderiam apresentar os dados antes da China. Mas, afinal de contas, para que convocaram essa coletiva? O importante, gente, é saber se essa vacina é segura, qual é o grau de eficácia e como é que a gente vai saber disso. Através da publicação dos dados em uma revista científica, onde elas serão revistas não pela alguém da empresa ou da própria Butantan. Serão revistas por pesquisadores independentes, fora do grupo da pesquisa, para que a gente possa, sim, saber qual o resultado dessa análise. E aí, utilizar a vacina com mais tranquilidade e poder passar essa tranquilidade para o público. A gente vai continuar acompanhando essa situação inusitada e vamos trazer notícias novas assim que elas surjam. Sou o Dr. Luiz Fernando, você está na Doc News. Se por acaso é a sua primeira vez aqui no canal, assina o canal, marca o sininho, para você saber quando tem vídeo novo no pedaço. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!